Fecha mês Nichelle. Ofertas incríveis até o final do mês do estoque. Caixa d'água Tigre, 310 litros, R$ 191,90. 500 litros, R$ 224,90. Tinta acrílico fosco, 18 litros, cores, glazurite, R$ 199,90. Porcelanato comercial, 61 por 61 em cepa, R$ 27,50 ao metro quadrado. Parcelem até 10 vezes sem juros nos cartões ou 36 vezes fixas no cartão Nichelle. Fecha mês Nichelle. Fecha o melhor negócio nas lojas, no site ou no ar. Tudo pra casa, perto da sua casa.